Fala pessoal, belezinha com vocês? Boa! Olha a surpresa do dia, hoje passando aqui pela Marginal Tietê Demos de cara aqui com a U20 A U20 na Marginal Tietê, isso mesmo Essa U20 que tava na Lapa Tá indo embora, não sei pra onde Não tem muita coisa nela, a não ser a caixa aqui, né? Parte da estrutura aí da locomotiva Não tem motor, enfim E tá indo embora aí a locomotiva, não sei pra onde Procurei uma pessoa, alguém aqui na carreta aqui, mas não tem ninguém Mas tá aí, essa máquina aqui Era uma U20 aí da Bitola Larga, né? U20 da Bitola Larga, que tá aqui Plena Marginal Tietê Legal, né? Um translado aí de locomotiva Pegamos de surpresa aí A Lapa onde o pessoal tá cortando ali, muita coisa ali, né? Já foi cortado ali a série 101, o carro húngaro, né? E tá indo embora aí a U20, pelo menos parte dela, né? Do que sobrou da U20 Que pertencia aí, que pertencem a Eudenit Tá indo embora E é isso aí, pessoal Pessoal, like no vídeo, like no vídeo, vamos acompanhar aí Talvez outras notícias em relação a essa locomotiva Mas tá aqui, né? Mas tá aqui, flagrado aqui pela gente Surpresa e tanto aí a U20 Na pintura original aqui da rede ainda, né? Vemos ali o logotipo da Rede Fulvera Federal Não me recordo bem o número dessa locomotiva Mas tá aí É isso aí, pessoal Então Tá aí o registro aí da locomotiva U20C Indo embora Olha o logotipo aqui, ó Da rede Vamos aí também Essa é a 3155, viu, pessoal? É a 3155 Já foi baixada aí há muito tempo, né? E agora Tem o seu destino final aí Não tá indo com os truques, né? Detalhe curioso aqui, ó O pneu acabou não aguentando aqui, ó O peso da locomotiva, né? Acabou estourando aqui o pneu Provavelmente vai levar um tempinho aí Pra conclusão aí dessa Desse translado aí 3156, na verdade, tá, pessoal? Tá aqui, ó Inventário aqui, ó Em 2012 foi inventariado Tá ali, ó 3156 Boa? Então é isso aí Tá gravado aí Locomotiva U20C 3156 Engraçado que no nariz dela Tá 3155 aqui, né? Se vocês conseguirem ver bem ali, ó Tá, resta ali um pouquinho Da numeração dela Boa? É isso aí, pessoal Like no vídeo Inscrição no canal aí E despedida aí da U20 Pelo menos até agora Pelo menos por enquanto, né? Não sabemos aí o destino da máquina Boa? Então é isso aí, pessoal Inscrição no canal Like no vídeo E ative o sininho aí De notificações aí Pra não perder nenhuma novidade Boa? É isso aí, pessoal Valeu Até mais Até o próximo vídeo Tchau